De volta com Diversidade, Natan Yelto explica pra gente o que é um remake e por que a indústria cinematográfica investe nesse tipo de produção. Chegando o quadro CineClube. Bem-vindos, CineClubistas! Vocês sabem o que é um remake. Talvez a palavra não seja tão estranha para muitos, mas o que está por trás desse tipo de filme? Hoje dedicaremos o nosso CineClube à compreensão não apenas do que é um remake, mas também aos motivos que levam a indústria cinematográfica a investir nesse tipo de produção. A palavra remake vem do inglês e quer dizer refazer, ou seja, falamos que um filme é um remake no cinema quando ele é uma regravação de um filme feito anteriormente. Na primeira metade do século XX, os remakes não eram tão comuns, mas à medida em que a arte cinematográfica se multiplicou e o repertório de histórias interessantes se ampliou, a prática de refazer os filmes de sucesso passou a ser recorrente. Sempre se considera remake o filme que faz referência a uma obra cinematográfica inicialmente original. Não é possível falar, portanto, do remake do remake, já que toda refilmagem faz alusão a uma obra inicial, desconsiderando outras produções mediadoras. A título de informação, um filme que simplesmente adapte uma obra literária, por exemplo, não é considerado remake, mesmo que outra dezena de filmes já tenha sido feita com a mesma história. Trata-se tão somente de adaptações diferentes de um mesmo texto. Quais os motivos que levam uma indústria cinematográfica, principalmente a de Hollywood, a investir milhões de dólares anualmente em remakes? Seria uma carência de bons roteiros originais? Na verdade, a execução de remakes em nada remete a um ócio criativo da indústria. O grande motivo é mesmo econômico. Grandes sucessos de outrora são em tese garantia de um público cativo, além de atualizar a trama para as novas gerações. Atores que estão no topo são escalados para as refilmagens. Novos efeitos e câmeras são utilizados. O filme ganha uma nova e moderna roupagem, acertando em cheio na arrecadação dos estúdios. Foi assim com 11 Homens e um Segredo, dirigido por Steven Soderbergh em 2001, refilmagem do título homônimo de 1960. Tantos são os títulos que buscaram atualizar-se para as novas gerações, no entanto, nem sempre bem-sucedidos em suas refilmagens, tais como A Volta ao Mundo em 80 Dias, O Dia em que a Terra Parou, A Fantástica Fábrica de Chocolates, Conan, o Bárbaro, e O Brasileiro Matou a Família e Foi ao Cinema, entre tantos outros. Existe, no entanto, um tipo particular de remake, embora ainda motivado por razões econômicas. Trata-se dos filmes que são refeitos em outra língua que não a do filme original. Filmes de terror como os japoneses Ring, O Chamado, de 1997, O Grito, de 2000, e Água Negra, de 2002, ou O Espanhol Rec, de 2008, foram refilmados em terras americanas com dois motivos claros. Primeiramente, lucrar com histórias que já faziam sucesso em outro país. E não eram de fácil acesso no circuito de salas de exibição dos Estados Unidos. E, em segundo lugar, eliminar as legendas, tão incômodas para os americanos, associando ao filme atores conhecidos do público. Tudo em prol de grandes bilheterias. Desta forma, vemos que os remakes são movidos pela renda do filme e não necessariamente por uma necessidade artística. Contudo, há ressalvas. Gus Van Sant, por exemplo, refilmou o clássico de Hitchcock e Psicose repetindo plano a plano o filme original. Mais que uma atualização da obra para novas gerações, esse remake possuiu principalmente um caráter de homenagem ao mestre do suspense. No entanto, não há como comparar a obra original do mestre do suspense, que também realizou um remake com forte motivação pessoal, artística e, por que não, econômica. Trata-se de O Homem que Sabia Demais, filme realizado por Hitchcock em 1934 e refilmado por ele mesmo em 1956. Um francês é assassinado diante de um casal de ingleses. Mas antes de morrer, confiam uma mensagem secreta a eles. A partir daí, sem saberem em que confiar, a vida de um casal se transforma num verdadeiro pesadelo, envolvendo sequestro, assassinato político e espionagem. Com maestria, Hitchcock realizou ainda, na Inglaterra, em 1934, o primeiro grande êxito de sua carreira, tornando-se o filme que o deixou conhecido mundialmente. Mais de 20 anos depois, já em Hollywood, Hitchcock refilmaria O Homem que Sabia Demais, trazendo James Stewart e Doris Day nos papéis principais e gerando mais uma obra-prima do suspense. Alguns remakes se permitem, no entanto, não serem tão fiéis assim ao original. Foi o que aconteceu com o clássico Os Sete Samurais, de 1954, dirigido por Akira Kurosawa, cujo roteiro foi adaptado para o faroeste e se tornou Sete Homens e um Destino, em 1960, pelas mãos do diretor Jones Turgis. A mudança de um aspecto ou outro do roteiro original faz parte do processo de construção de um remake. Essas pequenas alterações, dentre elas a criação de um novo personagem, uma nova sequência ou novos diálogos, fazem com que o mesmo público que já conhecia a trama original se depare com uma obra com um certo grau de independência. Destaque para Scarface, de 1990, A cultura pop reverencia esse tipo de filme porque, na verdade, o remake é um processo de autorreferência, já que esses filmes se tratam de cinema, enaltecendo o cinema. Faz parte dessa nova leva de remakes da cultura pop o filme King Kong, que já em 1976 foi refilmado, embora com algumas mudanças de roteiro. O filme de 1976 tornou-se um clássico não menos importante que o original, abrindo caminho para uma outra grande produção de remake em 2005, dirigida por Peter Jackson. Uma equipe de cinema, uma ilha perdida no mapa e um ambiente selvagem compõem o pano de fundo para a história que cativou o público da sétima arte há décadas atrás. A história do macaco selvagem gigante que se apaixona por uma atriz de cinema se tornou um clássico, embora seus efeitos especiais em stop motion não convençam tanto hoje em dia. Foi com um remake repleto de computação gráfica que King Kong mostrou toda a exuberância que seu filme original representou na época de seu lançamento. Com uma trama que se passa em 1933, ano do primeiro filme de King Kong, o filme traz inúmeras referências à obra original. Até mesmo o dinossauro criado por Peter Jackson possui três dedos em cada mão, fazendo referência ao ano de lançamento do primeiro filme de Kong. Há, entretanto, uma diferença entre o remake e o reboot, mas essa explicação fica para um próximo CineClube. Até lá estaremos no Twitter CineClube UnderlineTV em contato com vocês. Até semana que vem! Legenda por Sônia Ruberti